Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe, Eduardo e voltamos aqui. Vamos fazer mais um gameplay dessa vez. A gente vai fazer o Neymar Juniors 5. Neymar Juniors 5. Quem faz isso? Eu, você, menino Ney, quem mais do time? Não, o nosso time é nós dois. Sim. Falcão, do futsal. Sim. O pai. O papi. E o bufão no gol. Ah, tá. Tiramos o Neymar. Contra o time do Neymar. Ah, tá bom. O Neymar, Gabriel Jesus, Messi, os parça. Enquanto você arruma o Eduardo aqui, vamos falar de novo aqui do álbum de futebol da Topps da Champions League. Sim. Maravilhoso. Tem muita informação aqui sobre os times, os estatísticas. Sim. Todas, ó. Muito legal. Tem os figurinhos cromados. Sim. Tem o Papi, tem o Ibapê, tem o Messinho. Tem, muito. É muito legal, cara. E outra, hein? Se você comprar o álbum de figurinha da Topps e mandar pra gente a foto lá no Instagram. Nosso Instagram, tá? Pessoal. Pessoal. Nós vamos colocar você no grupo do Discord, o mesmo grupo dos membros aí do canal. Sim. Pra nós jogar um videogame junto. Tem na banca mais próxima da sua casa, tá? Só vai lá. Sim. Eu garanto que você vai... É muito legal. Tem muita coisa, muita informação. Ah, mas de verdade. Sim. E da Champions, né? E aí, você quer fazer o Neymar de Norsal com goleiro ou sem goleiro? Porque tem sem goleiro. O Neymar de Norsal é sem goleiro. Mas a gente põe goleiro. Acho que goleiro é o mais legal, né? Um goleiro, então, né? Beleza. Porque senão é só ficar... Então, a gente... O nosso time é o Leipzig. Porque é Red Bull. É Red Bull. É o patrocinador aí do negócio, né? Vai começar a partida agora. Vamos. Olha lá, nosso time. Buffon no gol. Falcão do futsal. Joe. Nós e o pai. Sim. Contra Alisson, Fabinho, Suárez, Messi e menino Neymar. Exatamente. Gabriel Jesus coro no banco. Você é o azul. Vamos ganhar, né? É o jeito. Vamos brincar. Olha a habilidade de Pepe Clarence. Nossa senhora, eu mostro. Ô, louco, bicho. Falcão do futsal. Eu vou falar só Falcão, tá? Achei que a gente fala futsal. É porque ele é Falcão e é do futsal, né? É. Olha o pai, ó. O pai até no futsal, até no... Ele é competitivo. No The Majiners 5, ele fica puto, velho. Porque ele tinha que ser pai de The Majiners 5. No evento de patrocinador, ele não dá mole nada. Tá começando o The Majiners 5. Pai. Olha o pai. Nossa senhora. Os caras jogando sério, meu. Os caras jogando sério, velho. O que é o evento da família? Ih, rapaz! Tem bufão, irmão. Opa! Machucou eu, ó. Olha o pai. Nossa, o pai tá que tá, hein? Olha o pai. Toca na frente, papi. Olha o bufão, tá garantindo, hein, parceiro. Faz as piruetas, irmão. Faz as piruetas. Ai, meu Deus do céu. Cruza pro pai. Tocou a música. Fundo facão. Pai, pai, pai. Vixi, foi parar lá na casa da dona Nazinha. Ela vem de sacola. Ele é amigo do BZK. É isso aí. Olha o bufão, ó. Tá com coisa no chão. Tá com a categoria. Olha o pai. Olha só, o pai tá que tá, hein? Olha o Falcão do futsal. É o jogo de vivo, ó. Um jogo mal orrento. Outro jogo eu sei aonde a volta. Em Paris? Não sei. Pode ser New York. Tocou pro pai. Toca pra trás, ó. Olá! Dá licença! Eu! Eu! Vixi Maria! Fez um vapo. Olha só o gol do monstro. Pega lá, Alisson! Seu lindo! Você acha que é só ser bonito? Ah! Gol do monstro, rapaz. Pepe Caniz vai fazer o gol lá! Uia! Tá demais, hein? Tem que mudar pra... Futirinha Junior's Five. É, Falcão do futsal. Falcão do futsal. Não desiste. Falcão do futsal, meu irmão. É um cara que se doa pro time, né? Ele é amigo do BCK. Podia ser outra coisa. Que não, Neymar Junior's Five. Olha, Neymar Junior's Five. Olha, Neymar Junior's Five. Olha, Neymar Junior's Five. Olha os caras. Perdendo de 2 a 0 com o Fru Fru. Olha o pai no... Olha o Lelê! O pai e o Lelê! Olha o pai! É a terra do céu! O pai tá de paz. Ele parou pra humilhar. O Rafael Pérez quis fazer uma coisa bonita. É, o Rafael quis fazer. Mas é o seu player lá. Ah, é. Olha o pai, velho! O pai tá demais! Ele tinha que tirar o Cristiano Ronaldo das coisas, porque ele é só pai. Ele é muito pai, né? Buffon não vai deixar. Pai! Acredito, ele acabou. Ele acabou antes do... Ah, olha só! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Viu que o juiz tá marcando tudo e pulou. Espeto, o juiz não marcou nada. Saiu corporativismo, porque eles... Que modorentes! Eles são patrocinados pelo Monster Ranger Drink. É. Eles não queriam que o Red Bull saísse na frente. É, e outro? Nem há de nem saísse. Sim. Jogo de volta agora! Sim. Eu vou escalar o Lucaneta. Lucaneta é bom. Agora é o jogo de volta. Jogo de volta em Buenos Aires. Buenos Aires. Sim. Comendo um cachorro rasquito. Com 10 centavos lá, você compra todos os ingressos. 10 centavos de dólar. Ah, não imagino. Será que vai virar? Tá 2 a 0 pro cara agregado. Acho que não vai dar pra eles não. Pai. O Falcão do Futsal. Pega eles. Vai começar a peleja agora. 2 a 0 no agregado. Quero ver os antes do Falcão do Futsal. E assim, agora ele tá no Futsal, hein? Agora ele tá no Futsal. Ele tem que ser duas vezes mais... Reino. Tá no mundo dele, olha lá. Falcão do Futsal, que é amigo do BZK. Sim. Volta nesse físico, Eduardo. Ih! Rapaz! O Neymar Juniors 5. Também aquilo. É assim, o Neymar começou no Futsal. A gente tem que ver essa parte aí. Sim. Olha, ele ganhou de cabeça de quem? De Eduardo Darauda. Você devia ter colocado o Robinho no time dele. É verdade. Porque o Robinho também começou no Futsal. O pai já tá puto. O pai tá... Tá fupistolo, pai. Tá perdendo de 1 a 0, mas... Não tá querendo segurar a placa, não. Ele quer ganhar. É, é. Ele só quer. Ele só vence. Vence, vence, vence. Falcão no Futsal. Tentou uma enfiada pro pai. O jogo de Futsal é mais... Tuncado, Rafael. Olha, tava firmina fazendo as coisas aqui, parça. Por que o Tchongo fica parado lá? Falcão no Futsal. Mais de 300 gols com a camisa da Seleção Brasileira. Falcão no Futsal! Olha o Futsal! Eita, Falcão, hein! Ele foi que foi levando. Olha só! Rafael, eu queria. Vai lá. Onde você vai querer aqui, ó. Ó, vou pôr aqui. Uia! Já achei lá dentro. Tá louco, perdeu dividida pro Neymar, pai. Aí, pera. Tá nervoso. Lá frente. A Futsal, amigo do BC! Desencar! Movimentação, tipo, purinho. É. Foi. Aqui eu vou virar uma bike com o Falcão do Futsal. Eu não entendo. No São Paulo, lá no meio campo, ele dava bicicleta. Aqui ele não dá. É difícil. É porque o chão é duro, né? Lá no campo. É fofinho. Ah! Ah! O Luiz! Cai, cai. Com descendente, Luiz. Está com descendente. Vamos. Falcão do Futsal. É a sua chance de brilhar. Ah! Falcão do Futsal, porra. 2x1. Estão perigando perder o título. Estão chutando mais. Buscando, né, Rafael? Sim. O Falcão do Futsal no grande lance ali que ele podia... Ele está nervoso. Toca aí, amigo do BZK. Falcão do Futsal. Põe no chão o Falcão do Futsal. Olha só o Falcão do Futsal. Nossa, papi. Calma, papi. Olha o papi. É que ele está sem parede, Rafael. Ele está acostumado com a parede. Ui! Acorda, o Buffon. Olha. Estão perigando, hein? Dá o bicho para o Buffon, parça. A gente está gordo. É o peso, né? Olha o Falcão do Futsal. Chega a bater. Ui! Cara, pode enganar o cara. Neymar Júnior's Fives, hein? Olha o Rafael Perici. Não desiste! O Diakimaro. Quem é Neymar? O Neymar bateu no pé. É demais, hein? Vai bater para o gol? Ah, vai. É você que está. Com certeza. A batida da teta de gol. Ah, não. Ferrou. Perdemos o título. Ui! Não perdeu. E ia empatar. Ia empatar. Bufou! Está difícil. Se não é o véio, chama o véio. É agora! Pai! Não parou! Ah, não acredito! Levanta, pai. Não para. Não para, pai. Não para, pai. Oh, meu Deus do céu! Ai, Dinners Five. Fica de brande. Acabou, páreo! Fica de brande aí. Perdemos. Eles estão comemorando 1 a 0. Gigante 2. Sim. Rapaz, que jogo. Que jogo. Jogo difícil. Também jogou em Buenos Aires. Sim. Um lugar difícil de jogar. Hostil. Hostil. A torcida. Outras regras. Los Índias. Ah, meu Deus. Mas foi muito legal. Você gostou do Neymar e do Neymar e do Neymar? Gostei. A gente vai fazer mais desses aqui, tá? E se tiver nos outros canais, fala... Ah, mas que legal. Pegou lá no Futirinhas, né? Meu parceiro. Eu gosto. Isso aí gostou de jogar. Ah, mas é bom lançar a tendência. Sim. Se os outros canais fizerem, pode vir aí pros caras. Ó, faz aí, ó. Neymar e do Neymar, faz. Põe os youtubers, hein? É, boa. Enfim, se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de comprar o álbum lá, tá? Da Toss. Quem comprar e mandar a foto lá no Instagram, tá lá no grupinho do Discord. Entra lá, não precisa nem virar mesmo, tá? Sim. Só manda pra gente lá no nosso Instagram pessoais, tá? Edu Futirinhas, Ava Futirinhas. Que a gente bota no seu nome. Quem sabe a gente vai trocar uma segurinha depois. É isso aí, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e tchau, tchau.